A gente começou em dia desta sexta-feira mostrando que dois homens tentaram furtar uma câmera na madrugada de ontem na rua Luiz de Melo, bairro da Prata, aqui em Campina Grande. E como é possível ver nas imagens, os homens chegaram ao local sem qualquer intervenção. Um deles dá apoio para que o outro possa subir e tentar furtar o objeto. Mas o homem desiste após sofrer um choque. Em seguida, a dupla vai embora do local. Informações que possam ajudar a identificar os responsáveis pelo crime podem ser repassadas ligando para a Polícia Militar através do número 190 ou discando 97 para acionar o disco e denúncia. E uma operação da Polícia Militar desarticulou um desmanche de veículos no Distrito dos Mecânicos e prendeu três homens em flagrante na tarde de ontem em Campina Grande. O repórter Diego Araújo traz os detalhes para a gente. Vamos conferir. Esse desmanche de veículos funcionava no Distrito dos Mecânicos, aqui em Campina Grande. Foi descoberto ontem à tarde pela Polícia Militar. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o comandante aqui do 10º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Alisson Figueiredo. Coronel, como foi que a polícia chegou até esse desmanche? Veja só, nós recebemos uma informação de um policial, um colega nosso, que estava com os dados de um veículo que havia sido furtado ontem pela manhã na cidade do Recife e este veículo estava dando como local Campina Grande. A nossa equipe da Força Tática aqui do 10º Batalhão iniciou as diligências e conseguiu localizar a oficina onde estava o veículo. Ao chegar no local, se deparou com o veículo já todo desmanchado, ou melhor, desmontado. Haviam três indivíduos no local, os quais foram de imediato presos. Juntamente com este veículo já desmanchado, havia também um outro veículo da mesma locadora, também de Pernambuco, que estava já em fase de desmonte. Diante disso, eles foram encaminhados à delegacia, os três indivíduos também foram apresentados, um deles é daqui da cidade de Campina Grande, os outros dois são da cidade de Surubim, em Pernambuco. Inclusive, um deles responde em Pernambuco pelo crime de receptação. E aí, agora, a perícia foi realizada no local e as investigações serão continuadas pela Polícia Civil. E certamente, quem os furtou não imaginava que havia um rastreador no veículo. De forma que isso foi importante para a localização exata e prisão dos acusados. Junto com esses veículos, a polícia também encontrou dinheiro ou valor em cheque? Foi encontrado alguns cheques, num valor total de mais de R$ 100 mil, todos apresentados à delegacia. E é importante, inclusive, frisar a atuação dos nossos policiais militares aqui do batalhão, durante toda esta semana, desde a última sexta-feira até este presente momento. Nós cumprimos seis mandados de prisão, tanto equipes de rádio-patrulha, quanto da força tática aqui do nosso batalhão, de indivíduos que respondiam na justiça, tanto de Campina Grande, quanto de outras cidades, a exemplo de queimadas. E, geralmente, crimes como esse, de desmanche de veículos? Crimes de homicídio, crimes de estupro de vulnerável, mas, em relação ao desmanche, não. Esses foram presos em flagrante. Ok, comandante. Muito obrigado pelas informações. Diego Araújo, para o Em Dia. Diego, todo dia ele está noticiando crime aqui, né? Uma coisa impressionante. E essa coisa de assalto, de desmanche de veículo, é uma coisa, assim, que vira rotina nos judiciários. Impressionante. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma nova etapa do Mutirão Saúde de Verdade. A partir deste mês de agosto, serão realizados mutirões descentralizados nos bairros e distritos da cidade. Serão ofertados exames de imagem e de laboratório, consultas com médicos especialistas e marcação de consultas e exames. O primeiro mutirão já tem data prevista para acontecer, dias 21 e 22 de agosto, Distrito de Catolé de Boa Vista. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços, ofertando os procedimentos diretamente na comunidade, onde a população está situada. E agora a gente muda de assunto de novo. Dia dos Pais batendo na porta e o comércio varejista em Campina está registrando uma movimentação bem intensa na busca pelos presentes. Os lojistas estão com otimismo para alta nas vendas em relação ao ano passado. Vamos conferir na reportagem de Renata Fabrício com imagens de Adicélio Barros. As lojas estampam o convite na vitrine. Dia dos Pais está chegando, mas como está a movimentação por aqui? Muito boa. Graças a Deus a tendência é que melhora, né? Está esperando um movimento muito bom esse ano do Dia dos Pais. Agora sempre tem essa expectativa de o movimento ficar maior na véspera, né? Na véspera sempre, sempre. Todo mundo deixa sempre para a última hora. Seria bom que todos viessem antes para a gente poder atender melhor, né? E comprar, eles compraram o projeto desses pais antecipado, né? Para estimular os consumidores, a Câmara de Dirigentes Logistas criou uma ação promocional para premiar os papais. Criamos, até brincamos, como uma campanha relâmpago, onde nós trouxemos a ideia e foi apresentada aos restaurantes de nossa cidade, onde tivemos uma adesão muito boa de 17 dos melhores restaurantes de Campina Grande, onde compraram essa ideia e a gente entrega aos lojistas de forma totalmente gratuita uma campanha com premiação nesses restaurantes de nossa cidade. E se é opção para presente, tem camisas, tricô, blazer, sapatos e ainda a chance de um domingo especial. A campanha começou, na verdade, desde o dia 1º, né? Do dia 1º vai até o dia 10. Qualquer cliente que esteja em alguma das lojas credenciadas, estamos falando em mais de 400 lojas que aderiram ao projeto, né? Então, qualquer compra, independente de valor, ele pode se cadastrar através de um QR Code que vai estar sinalizado dentro de cada estabelecimento e estará concorrendo a esses 17 vouchers no valor de R$ 150,00. É a ideia de sair de casa e almoçar com seu pai, com sua família, justamente no domingo. O sorteio acontece no dia 11, sexta-feira, ao vivo pelo Instagram da CDL. Os vouchers podem ser retirados até sábado. Mesmo com o time da movimentação no centro da cidade, há expectativa de crescimento nas vendas nesse período. O crescimento a gente está estimando aí na faixa de 6%, né? Nós saímos de dois meses muito forte, o São João foi muito bom. Há o mês de julho também, mediante toda a realização que foi feita pela Liquida Campina, toda a entrega, e em agosto, um cenário nacional, mostra que nós teremos sim um crescimento, já pensando numa retomada a partir já desse mês até o final do ano. Pois é, então o sorteio já é hoje, né? A gente só não sabe a hora, a questão da hora, é bom a gente informar, mas o sorteio é hoje, né? Bem, para você, nosso coprodutor das ruas, que deseja enviar a sua mensagem, sugestão de reportagem, denúncia na comunidade, nosso número está aí, 98216-6238. Salva, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aguardando por aqui. Está chegando a hora do nosso primeiro rápido intervalo aqui no Em Dia. A seguir, as principais opções para você curtir o seu fim de semana, o Teatro Facisa divulga a programação do segundo semestre. É um instante só, não sai daí. Muito bem, cestou, minha gente! E olha só, quem é fã dos Beatles pode comemorar. Hoje, às oito da noite, no Teatro Municipal Silverino Cabral, terá um tributo todo especial à banda que marcou para sempre a história da música. O espetáculo será comandado pela banda Rediud. Então, anota aí na agenda para você não perder essa oportunidade. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com.br e variam de R$ 100 a R$ 1.200. Essa tributo aos Beatles, né? Então, aqui, eu, o seu Regis, Pierre, Marcelo, né? Essa turma aí está toda lá, né? É do tempo da gente. Hoje é dia de Santa Clara de Assis, padroeira da televisão. Tem comunidade católica aqui em Capina Grande, celebrando os tradicionais festejos. O repórter Diego Araújo tem os detalhes para a gente. Vamos conferir? A festa de Santa Clara já é uma tradição aqui no Mosteiro das Clarissas. E esse ano terá algumas novidades. Quem vai contar para a gente que novidades são essas é a irmã Agnes. Irmã, como será a programação da festa de Santa Clara esse ano? No dia 11, que é o dia de Santa Clara, o concerto do coro de câmara da UFCG às 4 horas da tarde, com participação também do coral Santa Clara, que é o coral das irmãs. Depois do concerto, às 5 e meia da tarde, teremos a oração do ofício de vésperas com as irmãs. E à noite, às 19 e 30, a missa solene com o nosso bispo diocesano Dom do Sênio. E durante todo o dia 11, teremos um pavilhão montado aqui em frente à nossa capela, com venda de lanches, de artigos religiosos, e também com música católica ao vivo. A missa, após a missa, às 19 e 30, teremos a apresentação da cantora católica Luísa Emanuela com a sua banda. E no dia 12, sábado, vamos ter a missa às 10 horas da manhã, seguida da feijoada, que está sendo vendida aqui mesmo em nossa capela, às senhas para a feijoada, no valor de 20 reais. As pessoas precisam comprar antecipadamente, tá bom? E à tarde, nós vamos ter a grande novidade desse ano, que é a procissão motorizada, saindo lá do Convento São Francisco, no bairro da Conceição, em direção aqui ao nosso mosteiro. E quando chegar a carreata, a procissão motorizada, às 17 horas, teremos a missa de encerramento. Estão todos convidados. Ok, irmã. Muito obrigado pelas informações, pois é uma programação imperdível. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Diego. Quer dizer, você vê a irmã ali por trás daquelas grades ali, né? É porque ali são as irmãs enclausuradas do Convento das Clarissas, né? Elas ficam em clausura. É bem interessante essas histórias que a gente já contou em reportagem, né? Sobre a vida das irmãs enclausuradas, que é uma opção delas, né? E é bacana, é muito interessante, é muita fé e perseverança. Muito bem. Bora falar de Caminhos do Frio? A passagem da Rota Cultural na cidade de Borborema termina no domingo. Neste fim de semana, se apresentam por lá Osmídio Neto e o cantor Valdones. A Rota Cultural segue caminho. A partir de segunda-feira, chega a cidade de Remígio. Ao longo da semana, a gente traz aqui os detalhes da programação para você. E amanhã vai ter a inauguração oficial da nova sede do Lar Sagrada Face, que completa 50 anos de cuidados e amor com os idosos assistidos pela instituição. E em comemoração, vai haver uma missa presidida pelo bispo de Campina Grande e dono do Sênio Fontes de Matos. Vamos conferir na reportagem de Renata Fabrício, com as imagens de Edicélio Barro. Mãos marcadas pela passagem do tempo. Rugas que carregam histórias. Seu Damião se sente até mais jovem por aqui. Estou se renovando. Não estou me sentindo mais novo. Um novo velho. Estou tudo acabado. Estou me regenerando, então estou novo. O Lar da Sagrada Face completa 50 anos de funcionamento. Em fevereiro, passou por uma importante mudança de endereço. O Lar da Sagrada Face, ele nasceu no ano de 1973, lá em Lagoa Seca, fruto de uma iniciativa de Frei Matias. Frei Matias, que é muito conhecido lá de modo especial em Lagoa Seca, ele que foi um frei franciscano. Iniciou esse trabalho há 50 anos atrás. Por isso, esse ano, nós estamos celebrando 50 anos, eu diria, de uma ação, ou de várias ações de caridade no decorrer desse tempo, não é? Onde foram acolhidos vários idosos. Hoje, nós estamos aqui com 26 idosos. Estamos numa nova sede, não é? Mas, durante todo esse tempo, as pessoas que conheceram e têm acompanhado a história do Lar, no momento, o prédio estava muito precário. Então, nós estamos já aqui em novas instalações, graças também à sua colaboração. Lembrando que, há alguns anos, nós estamos aí lutando em busca da construção desse novo espaço. Cuidado, aqua alimento, vida puçando no sorriso e no coração de quem mora aqui. Né, dona Ovidia? Aqui é mais espaçoso do que a outra de lá. A de lá era bem pequenininha. Era. A de lá, aqui, essa sala da quarta da de lá. Era bem pequenininha. Os quatro só cabiam uma cama, a força, né? E aqui, os quatro daqui, cabem duas câmaras e tem um espaço no meio bem grande, para todo mundo passar para lá e para cá. É. Tem um guarda-roupa novo, de casal. Tem uma televisão nova também. Todos os quatro têm, né? E lá, não, não dava para apontar nada disso, não. Porque era muito pequenininho. Era muito pequeno. E os corredores não é que nesses aqui, não, grandão, não. Cheio de quatro de um lado e de outro. Daqui para trás é dos homens. E daqui para frente é das mulheres. Tudo separado. Agora me diga um negócio. A senhora é feliz? Eu estou feliz, graças a Deus. Estou bem tratada aqui, todo mundo, né? Para celebrar as cinco décadas de serviço do Lar da Sagrada Face, o Bispo de Ocesano de Campina Grande, Dom do Sênio, celebra uma missa de ação de graças no próximo sábado, aqui na Fazenda do Sol. Nós temos um momento que tornará-se um marco na história, porque vamos celebrar 50 anos deste espaço de caridade, né? Até então em Lagoa Seca, mas aqui, agora, então, fazendo essa nova história e nesse novo espaço. Nós vamos celebrar sábado às 17 horas, missa que será presidida por Dom do Sênio. Logo após a missa, nós vamos em procissão também estarmos aqui, né? Para a bênção oficial de inauguração desse espaço. Você é o nosso convidado para vir celebrar conosco. Mas, acima de tudo, eu sei que você também tem consciência da dimensão caritativa, estendendo as mãos para juntos continuarmos praticando a caridade à luz do Evangelho. É, é tempo de celebração da vida, das histórias, da caridade. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tem os olhos tão lindos que minha boca beijou. São meu esses lábios tão lindos que eu desejo matar. São minhas essas suas mãos. Dona Vídia gosta de cantar. Quem conhece sabe disso. Aliás, agora eles estão num espaço muito digno, né? Vida digna, dignidade. Essa é a palavra onde eles estão agora. Lugar belíssimo, moderno, com toda a estrutura, inclusive para o atendimento médico, né? Então, muito bacana. E o Teatro Facisa está divulgando o calendário para todo o segundo semestre do ano. A programação está repleta para todas as idades, entre shows de humor e musicais. Espetáculos encantadores foram preparados especialmente para a criançada. Os detalhes com a repórter Renata Fabrício. Isso mesmo, show de música, de humor, apresentações de teatro. Tem muita coisa programada para acontecer nesse segundo semestre. Aqui no Teatro Facisa, quem conversa com a gente é Lavinia Navarro, coordenadora do Teatro Facisa. Lavinia, vamos começar pela programação do mês de agosto. O que vai acontecer por aqui? Agora, dia 18, nós vamos ter Divas, que é um show maravilhoso, com a Thalita Cipriano, que é do Fat Family, e com a Lee Martins, que é do Rújian, né? São vozes maravilhosas, cantando Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. É um clássico lindo, maravilhoso. Temos Gessier Quirino, com Zélezinho, Zélezinho, aliás, que é maravilhoso. E nós vamos ter uma comédia teatral maravilhosa, que é com a nossa querida e eterna Vera Fischer, né? Que é Quando eu for mãe, quero amar desse jeito. Uma peça maravilhosa. Programação para todos os públicos, né? Agora também vai ter programação para a criançada, né? Nesse segundo semestre. Criançada também. As Três Palavrinhas, que é um musical lindo, religioso, mas lindo, perfeito. Três Palavrinhas, é um sucesso também. Temos comediantes, como Flávio Andrade, Tiago Ventura, Léo Lins, né? Vamos ter a Frozen, né? E vamos ter também a Barbie, né? Vamos ter a Barbie também, tá? E no mês de novembro, nós temos a Belinha, que é um fenômeno, né? Belinha vem aí também. O Reino Mágico, Catedral, pela primeira vez aqui no Teatro Fasiza. E temos outro fenômeno da internet, que é o Natan. Muita coisa legal, então, para acontecer. Agora, quem não sabe como comprar, como fazer? Vamos explicar para o pessoal. Nós não vendemos ingresso aqui no teatro. Cada show desse, existe uma etiqueteria, que o produtor que escolhe a etiqueteria que quer. Para que seja mais fácil para o público, acompanhe o site teatrofasiza.com.br ou o Instagram teatrofasiza. Tem todas as informações. Ah, muito legal. Então, vamos convidar o pessoal para participar, para prestigiar a programação. Muito legal que o Teatro Fasiza está promovendo, né? Muito. A gente prepara com muito carinho, com muito amor, essa programação para todos vocês, para todas as idades. Tem para todo gosto, não é? E teatro é vida, teatro é cultura. Venha ao teatro. Muito legal essa experiência. Já estou doida para vir para o show de Zé Lezinho com o Gessi e a Quirina. Então, para ter mais informações sobre toda essa programação, teatrofasiza.com.br ou pelo Instagram, arroba teatrofasiza. Muito bem. E, portanto, uma programação, no caso de Zé Lezinho, vai estar junto com o Gessi e a Quirina, né? Eles vão estar juntos na próxima semana já. Teatrofasiza, num grande espetáculo, né? E lembrando que hoje a gente falou aqui nesse bloco que é o dia de Santa Clara, hoje também é o dia do advogado, é o dia do estudante. Então, parabéns a todos os estudantes, a todos os advogados. Luanda, por isso que Luanda veio de manhã hoje. Luanda Alencar, nossa produtora que é advogada também, né? Parabéns, Luanda. Parabéns, Luanda. A gente parabeniza todos os advogados. Tem minha filha, minha esposa. Em casa também tem advogadas, viu? Muito bem. Povo forte. Chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando da nossa edição de hoje do Em Dia. Vamos ver imagens, mensagens por aqui. Marlene da Liberdade. Parabéns para toda a equipe da Rede Ita. Jornalismo de qualidade e com ética. Obrigado, Marlene. Carla do Dinamérica. Sou grande fã desse jornalismo, acompanhando na hora do almoço, junto com a minha filha, Lorraine. Parabéns, Anchieta. Obrigado, Carla. Abraço vocês aí do Dinamérica. Tem mais? Jordana do Aloysio Campos. Aloysio Campos, a gente tem audiência, né? Difícil ter um dia que não tem mensagem de lá. Lindo projeto esse do Lar da Sagrada Face. Esses idosos merecem todo o acolhimento possível. Merece, né? Todo idoso merece nosso respeito demais. Você aí de casa também pode participar conosco, sugerindo pautas na sua comunidade. Nosso número está aí, 982-16-6238. Salva, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aguardando por aqui. Chegando a hora do nosso rápido intervalo aqui no Em Dia, nesta sexta-feira. A seguir, todas as duvidades, os bastidores da política com Paulo Roberto. E a nossa equipe conversou com Eduardo Lages, o famoso maestro do rei Roberto Carlos. É um instante só, não sai daí. Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui, ao vivo. E aí, Paulo, bom dia ainda. Bom dia. Muita novidade, viu? A zilha, a fogueira está queimando. O cestou lá está quente. Muito quente. Dia do advogado, né, pessoal? É, dia do advogado, exatamente. Pense numa confusão. Agora de manhã, o ministro Alexandre de Moraes determinou mais uma operação da Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão. Mauro Cid, filho, que foi ajudante de ordens do Presidente da República. Mauro Cid, pai. O pai dele é general da Reserva do Exército Brasileiro. Um tenente do Exército Brasileiro que trabalhava também com Bolsonaro. E aquele advogado, Frederico, o Assef, lembra? Sim. Que é tido como advogado da família Bolsonaro. Deveu uma confusão grande. Porque, contrariando tudo que o tenente-coronel Mauro Cid deixou de dizer e o pessoal divulgou, as mensagens do celular do homem são fatais. Eita. Celular, meu amigo. Celular. Eu li até a página 36. É muita coisa para ler, viu? Porque o ministro liberou já agora, depois de 10 horas da manhã. Mas o que tem nessas mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid é alguma coisa que, se tudo aquilo for verdadeiro, vai um monte de gente para a cadeia. Um monte de gente para a cadeia. Eu não tenho dúvida. É por isso que o ex-ministro André Santoro perdeu o celular lá na Disney. Porque é complicado o celular. Muito complicado. Não adianta você prestar um depoimento, dizer uma coisa, e o celular mostrar outra coisa. O fato é que nessa documentação de hoje, que o ministro divulgou, tem de que naquele voo do dia 30 de dezembro para a Flórida, Estados Unidos, quando Bolsonaro deixou o Brasil, o tenente-coronel Mauro Cid teria conduzido uma mala, levando vários presentes que foram dados a Bolsonaro durante o seu mandato de quatro anos. E que esses objetos todos teriam sido vendidos em parte ou o pessoal teria tentado vender boa parte lá nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, se fossem coisas pertencentes ao presidente. O problema é que o Tribunal de Contas da União já disse que aqueles presentes, ou boa parte deles, não eram coisas personalíssimas. Eram coisas pertencentes à presidência da República, que deveriam estar no acervo da presidência e não levados para fora do país para serem vendidos ou leiloados. Confusão grande. O cerco está se fechando e a cada dia o pessoal fica perguntando assim. Ajudante de ordens é para cumprir ordens. Será que o tenente-coronel Mauro Cid deixava de cumprir as ordens e tomava iniciativas próprias? É, faz tempo no Brasil que a gente escuta muito essa coisa, não sei de nada, né? Não sei de nada. Faz tempo que a gente escuta isso no Brasil. Isso vem lá de trás, viu? Vem, vem. Vem lá de trás. Não sei nada. Eu não vi nada. Pois bem, para completar, para fechar o firo, como a gente diz aqui no Nordeste, dessas questões todas, o ministro Alexandre de Moraes também determinou, mandou que todas essas big techs, essas empresas de tecnologia, Facebook, Instagram, tudo que for rede social, tem que entregar ao ministro Alexandre de Moraes todas as mensagens postadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tratem do quesito eleição. Falou em eleição em urna tudo o que Bolsonaro publicou, o ministro quer para fazer observações e tal. É rolo. É confusão. O ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, anulou aquela investigação que foi divulgada por todo o Brasil, aquela apuração e aquelas provas que incriminavam pessoas muito próximas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, lembra? Negócio de kit robótica para a cidade de Alagoas, um assessor dele, e teve prisão, teve apreensão, Gilmar Mendes anulou tudo. Diz que tudo foi mal feito e, portanto, nada daquilo valeu. É o Brasil. O povo sabe como é que tem que fazer, ele pisa na bola, fez errado, já viu como é que é. A lei diz que tem que fazer assim, o pessoal sai dos ditandos da lei, aparece o ministro quando você diz, ah, isso aqui está tudo errado. Você sabe que já houve julgamento, já houve condenações. Isso aqui não era para ser ali, era para ser aqui. Você fez ali e não vale nada. Então, se valeu lá, vale cá também. Vale para todo mundo, né? A Toulira está dando boas gargalhadas. Você já marcou um churrasco para hoje de noite. Aí, final de semana vai ser de festa lá. Vai ser. Pois bem, o presidente Lula continua no Rio de Janeiro. Agora há pouco lançou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em sua versão moderna, versão Lula 3. E tem, meu amigo e minha amiga, investimentos para o Brasil todo. Investimentos que, se forem todos cumpridos, são da ordem de um trilhão de reais. Esse é dinheiro. Muito dinheiro. Agora, Lula convidou todos os governadores e alguns não foram. Pelo menos dois, nas fotos e nas imagens que eu vi agora há pouco, não estavam lá. Taciso de Freitas, de São Paulo, e Romeu Zema, das Minas Gerais. Por que não foram? Não me pergunte, que eu não sei. Eu só sei que o governador paraibano, João Azevedo, foi, junto com todos os demais governadores nordestinos. E daquelas 12 demandas apresentadas pelo governador paraibano, o secretário de Comunicação do Estado, Nonato Bandeira, me comunicou agora há pouco por telefone que 11 delas já foram acatadas. Eita! Muito bom, né? Vitória! Teve um Estado que levou 20, foram acatadas 5, 6, 8. É. Então, se o João levou 12 e 11 foram acatadas... Nossa, está na vantagem mais. Está numa média lá em cima, né? Uma média exponencial. Aliás, o governador... Se eu ver a agenda de Lula para hoje, só pedir ao Guto aí, já ia esquecendo a agenda do presidente, houve a cerimônia de lançamento do PAC, inicialmente. Daqui a pouco tem um almoço. Sabe quem vai oferecer esse almoço? A Luís Mercadantes, que é o BNDES, quem vai pagar tudo. É, tem dinheiro. A sede do BNDES no Rio fica de lado da sede da Petrobras, ali bem no centro, perto da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Esse nome conhece tudo no Rio de Janeiro, Paulo Roberto? Um pouco, né? E três e meia da tarde, aí Lula disse, eu vou decolar para Brasília, porque hoje à noite, no Palácio, deve ter também uma garrafinha de vinho, um negocinho, porque a semana foi de muito trabalho. Você pensa que o presidente também não disse sextou, não? É, pois é, sextou. Sextou no Palácio é diferente. E dona Jange, não perdoa, dona Jange disse, olha, a hora do almoço é sagrada e o nosso final de semana, quando não houver compromisso mais sério, tem que ser de lazer para desopilar um pouco e esquecer as pressões que o presidente sofre no dia a dia, não é assim? É, semana foi cheia mesmo. Pois é, e João Azevedo, o governador paraibano, estará amanhã outra vez aqui em Campina Grande, porque tem aquelas reuniões de orçamento democrático, aliás, a de amanhã será na escola do nosso, que tem o nome do nosso querido Braulio Maia, professor Braulio Maia, lá no Dinamérica, ali perto do IFETI. E é grande essa escola. Muito grande, muito grande, moderna, uma escola técnica. E João Azevedo também confirmou, através da Secretaria de Comunicação, que será inaugurada aquela Casa da Cidadania do Shopping Partage. Sim. Mas a do Açudo e Velho vai continuar a funcionar. Sim, importante. E mais, deve ter uma terceira nos próximos meses nas Malvinas. Que também precisa, merece. Para atender aquela área de Campina Grande ali. Então, boas notícias vindas do governo do Estado. Boas. Em termos de Prefeitura de Campina Grande, vem aí mais uma etapa do Mutirão da Saúde para exames e consultas. Sinal do Luna, tem até uma fotografia aqui do pessoal trabalhando no Mutirão da Saúde. Olha aí, isso foi no Mininão, na primeira versão. Agora o pessoal volta para tentar desarnar aí essa história de marcação de consulta, marcação de exame, muita coisa importante que a população precisa, né? É só imagens mesmo, boas imagens, né? Tudo que vier para melhorar a saúde é bom e está aí o show. Isso foram feitas no drone. Foi. Está vendo aí? É a modernidade. Para a gente fechar essa leva de informações, fazer aqui uma saudação especial à TV brasileira, à TV campinense, à nossa rede ITA. Hoje é o dia da televisão, porque é o dia de Santa Clara, que é a padroeira da nossa televisão. Mas é também o dia do estudante, o dia do advogado e o dia do garçom. Também, né? Também. Eu já tinha falado advogado e estudante, mas também tem o garçom. O que seria de nós se não fossem os garçons? Ah, rapaz. Para nos servir aí nos bares, nos restaurantes da vida, não é? Bom, bom demais. Então, saudação, saudação a todo esse pessoal e especialmente aos advogados e advogadas que, sem essa gente, né? Quem faria a nossa defesa? O papel importante de todos os advogados. E a boca maldita de hoje? Ah! Calçadão da Cartão dos Meios. Vamos lá, na sexta, em plena sexta-feira. Tovar Correia Lima vai acompanhar a agenda do governador amanhã em Campina. Eita, boa pergunta. Não é? Vai ter muita gente curiosa para ver, né? Vai, vai. Todo mundo. Às vezes, Tovar aparece. De repente, quem sabe, se o deputado Romero também fica por ali, estou por acaso aqui no shopping, né? Na casa da... Eu estou tomando um negocinho aqui na... Não, porque de repente... Na praça da alimentação... De repente, Tovar disse, rapaz, eu estava aqui no shopping, um monte de gente aqui, vou olhar o que é. Por educação, vou lá. É claro, vou olhar o que é. Ah, e o governador, muito prazer. Saudações, pode ir lá. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. É interessante. A gente nunca sabia... Outro momento é que a gente soube que o deputado Tovar sempre se encontrou com o governador nas festas de família. Não, é amigo. As famílias são amigas. É porque muita gente esquece que o deputado Tovar Corrêa Lima, que eu vi garotinho, é neto de Chiquinho Caroca, aqui, muito conhecido em Campina Grande, e é casado com a filha de Fernando Catão, tio de Cássio, e que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, a família de Catão, a família de João Azevedo, a família de Tovar, todo mundo é amigo, se encontra, está vendo? É, pois é, ele falou sobre isso. Facilitou, facilitou, a porteira está aberta, a porteira é da granja, né? É, pois é, está até em casa. Em casa, é assim. Tá bom, amigo. Um bom fim de semana, Paulo. Para nós todos, Anchieta. Na segunda, né? Muito bem. Hoje não tem Direto de Brasília, na Pô, está de folga, né? O que será que ele está fazendo, hein, Paulo? O que será que ele está fazendo? Está no Rio, é, acompanhando o PAC. Muito bem. Mudando de assunto agora, ontem teve show do rei Roberto Carlos, aqui em Capina Grande. Momento bastante esperado pelos inúmeros fãs do cantor do rei, né? Antes da apresentação, a nossa equipe conferiu a passagem de som e conversou com o maestro Eduardo Lages e falou da relação dele com o cantor. Vamos conferir. Maestro, como é que nasceu essa parceria com o rei Roberto Carlos? Ah, isso já tem uns 45 anos atrás, que a gente trabalhava no programa Globo de Ouro, eu era o maestro da orquestra na época. E o Roberto, por ser o programa, era um programa de sucesso, de semanal, e por ser o programa de sucesso, o Roberto Carlos estava toda semana lá, e eu era o maestro da orquestra. Um dia ele me chamou e perguntou da possibilidade de fazer shows com ele, e eu fiquei muito feliz. E aí já se vão, 45 anos, era uma coisa que era uma experiência que já está durando 45 anos. Casamento, praticamente, com a música. É, o casamento musical, é verdade. E olha que faz tempo, né, que esse maestro está aí, né, com o rei Roberto Carlos. E a gente vai mostrar agora um trabalho muito importante em Campina, da Casa de Acolhida São Paulo da Cruz. A casa já tem 20 anos de história e acolhe pessoas em situação de rua. A repórter Renata Fabrício tem as informações para a gente. Isso mesmo, eu estou aqui na Casa de Acolhida São Paulo da Cruz, ligada à Diocese de Campina Grande, que faz esse trabalho super importante de acolhida a pessoas em situação de vulnerabilidade, né. Aqui comigo está a coordenadora da casa, Lúcia Moraes. Lúcia, como é que funciona a casa? Olha só, a casa nasceu da necessidade de melhorar um pouco a situação das pessoas que estão em situação de rua, né. E com isso a gente alugou um imóvel há 20 anos para iniciar o trabalho de acolher as pessoas em situação de rua. Depois nós fizemos uma rifa e viemos para cá, adquirimos esse imóvel. Para que a gente possa manter acolhendo pessoas e abrigando, a gente conta com a doação da sociedade de Campina Grande. Seja alimento, seja produto de higiene, seja produto de limpeza e principalmente financeiro, porque temos contas a pagar, né. Tem funcionários, tem água, tem energia, tem gás, tem telefone. Então a gente precisa dessa colaboração como um todo. E acredito que até hoje a gente vem funcionando dentro daquilo que nos é permitido, mas proporcionando a cada um essa acolhida. Aquilo que lhe falta na rua, eles encontram aqui. Tem as três refeições, café, almoço, janta, tem o lanche, tem dormida, banho, tem carinho, né, respeito. Então tudo isso a gente proporciona para cada um. Atualmente, quantas pessoas são atendidas aqui? Olha, hoje nós temos oito pessoas morando aqui na casa, né. Uma está em tratamento, precisou de cuidados médicos e está hospitalizada. Mas passa muita gente por aqui, pede comida, a gente alimenta. Tem também o trabalho de distribuição de sopa. Depois da pandemia, os grupos falharam, estão se recompondo. Mas de domingo a domingo a gente sempre distribuiu sopa nas ruas, né. De tudo aquilo que a gente recebe, a gente doa para quem não tem. Então vai para a rua, prepara a sopa, o grupo vem e leva para distribuir. É assim que a gente vem funcionando. Então vamos reforçar para o pessoal o convite para ajudar? É, a gente solicita a colaboração e a fraternidade da população de Campina Grande para nos ajudar nesse trabalho, né. Um trabalho de acolhida com os mais excluídos, com os mais sofredores, onde a gente consegue abrigar e tentar recuperar essas vidas. Que não é fácil o que o mundo oferece. Álcool, droga, violência. E aqui eles estão protegidos. A gente vai fazendo a nossa parte e contando com a solidariedade das pessoas. Muito obrigada pelas informações, Lúcia. Só para reforçar, a casa de acolhida funciona aqui na rua Tavares Cavalcante, número 200, bem pertinho da rodoviária velha. Renata Fabrício para o Em Dia. Projeto muito bacana que precisa e merece todo o apoio, assim como também tem um projeto da Comunidade Remidos, que ela fornece almoço para os moradores de situação de rua. Ela está fornecendo diariamente, de segunda a sexta, em torno de 70 almoços. Estou de jeito, não é fácil, não. Precisa da ajuda das pessoas. E tem muita gente que pode ajudar. Tem muita gente que pode ajudar. Porque esse pessoal não teria, se não tivesse esse lugar para almoçar, ia ficar sem comer. Eles não têm como pagar. Imagina, a refeição do jeito que está caro. Você com 50 reais hoje, praticamente não faz um almoço. Uma refeição de almoço. Então imagina o que é isso. Bem, vamos ver quem mais está acompanhando a edição de hoje do Em Dia, interagindo conosco, vamos lá. Wilton, Portal Sudoeste, queria muito ter ido nesse show usado de Roberto Carlos, uma oportunidade única. Mas quem sabe um dia eu não consiga. Esse maestro também é incrível. Agora, sobre esse negócio de falar disso, isso foi um show privado. Falaram que o ingresso é mais de mil reais, o ingresso inteiro. Estão brincando com o negócio de preço de ingresso também, ultimamente. Porque no São João tem umas casas de shows por ali, o ingresso era 800 reais. E aí já tem gente que vai. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Se eu fizer um negócio desse, eu fico sem comer. É um negócio, eu vou ficar sem fazer feira. Eu posso até ir, mas eu vou ficar sem fazer feira. Eu vou ficar devendo no cartão pendurado, né? E eu não sei, o povo fica falando em crise. Tem dinheiro para ir para um negócio desse. Eu vou dizer uma coisa, viu? Estão brincando. É caro, meu amigo. É caro, é brincadeira, não. É um salário mínimo, praticamente. Eu sei para um show e já vi um negócio desse. Minha gente, pelo amor de Deus. Alfredo do Catolé. Ontem participei do show de Roberto Carlos, junto com a minha esposa. Olha, o Alfredo comprou o ingresso dele com a esposa. Dois. Minha gente, será que ele vai ficar pendurando o cartão também? Está bem de boa, sim, Alfredo. Ficamos maravilhados com o espetáculo. O momento das rosas é muito emocionante. É realmente bacana demais, viu? Tem mais alguém? Josefa, do Distrito dos Mecânicos, na audiência desse jornal. Você cheia toda a equipe, sua nota mil. Obrigado, Josefa. Rapaz, no meu tempo ali, estudante. Estudante. Não tinha uma prata, um real. E eu ia para o show. Todo fim de semana eu ia para o show no Forroque. Lembra do Forroque? Pois é. Porque era barato na época. Você ia, conseguia. Ia a pé e voltava a pé. Porque na época também não tinha assalto. Só estava madrugada. Aquela turma de jovens estudando. Tudo sem dinheiro, né? Tudo sem dinheiro. Mas era bom demais, viu? Mas não precisava de muito dinheiro para você ir. Mas hoje você ir para um show, minha gente. Você trabalha um mês para ir para um show, é? E o resto? E a vida? Meu amigo. Olha só. Se você também quer participar conosco, sugerindo pautas, o nosso número está aí. 982-16-6238. Manda ver que a gente está sempre esperando por aqui, viu? Chegando mais um intervalo aqui no Indi. E a seguinte, os esportes. Souza e Nacional iniciam disputas nas oitavas de final da Série D do Brasileiro. E os jogos que vão definir os classificados para a final do Paraibano Sub-20. Até já. De volta para falar sobre esportes. Torcedor do Flamengo, fique tranquilo que eu não vou falar sobre o jogo do Flamengo. Com certeza, viu? O pessoal, o torcedor do Flamengo, o negócio dele é falar de Olimpíadas, não de Olímpia. Olimpíadas. Estão tristes, né? Boa tarde, Carneiro. Boa tarde, né, Cheio? Não sei se você é Flamenguista, depois desculpe. Não, eu não sou Flamenguista não, mas eu acompanhei o jogo ontem. Pois é. Eu também não sou não, também tanto faz, né? Não faz diferença para mim, não. Não, mas na verdade é assim, eu estava votando para o Flamengo ontem, porque todo time brasileiro que joga contra um time de outro país, eu torço para o time brasileiro, entendeu? Com certeza. Mas ontem foi 3x1 de virada. Sinceramente, esse time do Flamengo é uma seleção que não ganha nada. Pois é, mas vamos falar aqui da Paraíba? Vamos embora. Olha, vamos começar o nosso bloco falando do combate arretado de boxe. O evento vai acontecer amanhã na Arena Unifacisa e terá transmissão de toda a equipe da Rede Ita. E quem estará nesse desafio é Paulo Formiga, um pernambucano que se firmou em Campina Grande. Veja aí na reportagem de Davidson Victor. Lutar sempre, vencer talvez. Desistir nunca. Quem entra na Academia Formiga Brothers em Campina Grande tem que gravar de cara o lema do anfitrião Paulo Ferreira da Silva, um formiga, um pernambucano de nascimento, mas que há 22 anos escolheu ser paraibano de coração e abraçar o boxe na rainha da borborema. Quando eu cheguei há 22 anos atrás, eu vim para cá, me senti bem, o frio, o clima gostoso, as pessoas, enfim. Eu procurei, rodei, como diz o Matuto, eu arrudei aqui, dei uma rua geral, ver se tinha Academia de Boxe. Não tinha, só tinha na época de Vale Tudo, que hoje não é mais Vale Tudo, é o MMA. Então na época eu tinha de Vale Tudo, é real, e não tinha boxe. Aí eu disse, pô, vou abrir uma Academia de Boxe. Aí tinha uma amixaria guardada, paguei um ano em um galpãozinho, adiantado, fiquei, e é onde eu estou hoje. 21, vai fazer 22 anos agora, no dia 24 de julho, faz 22 anos que eu estou aqui em Campina Grande. Já são mais de 150 lutas amadoras. No profissional, 7, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E agora o Casca Grossa se prepara para lutar em casa, no combate arretado. Evento que vai acontecer no dia 12 de agosto, na Arena Unifacisa. O adversário será Juliano Costa, da Academia Nocaute de Natal. Alguém que ele conhece muito bem. Há 7 anos atrás eu lutei lá em Natal, era o boxe amador, o boxe olímpico. Lembrando que agora é profissional, mudou, então a casa é outra, estou em casa, é o profissional. A gente já é mais liberado, a gente faz mais algo que a gente gosta. E no amador não, a gente é mais solto, não faz tudo que a gente gosta de fazer. Eu gosto de dar show, lutando, quem me conhece, eu gosto de dar show. E no boxe olímpico a gente não pode dar muito show, porque é muito rápido, enfim. Agora é diferente, estou preparado, melhor. E agora o bicho vai pegar. Em Campina Grande, dentro da minha casa, com Caldeirão, lá dentro da Arena Fascise, vai ser show. O público vai estar torcendo. Quando eu já dou show, e quando eu grito, quando eu escuto a galera gritar o meu nome, aí que vai ser show mesmo. Vou me transformar. O Formiga vai se transformar na Tana Jura. Então tá aí, Anchieta, amanhã, após o ITN, transmissão ao vivo, são várias lutas. Promete, né? Promete. Um evento bem bacana. Promete, e você é convidado a acompanhar conosco. Com certeza. Olha, vamos mudar de assunto para falar do Campeonato Palaibano Sub-20. Amanhã acontecem as partidas de volta das semifinais, que vão definir os classificados para a Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Vamos aos detalhes aqui na nossa tela, Anchieta? Vamos lá. Olha, Serra Branca vai enfrentar a queima desse no estádio Amigão. As duas partidas acontecem amanhã, 3 da tarde. Serra Branca em vantagem, viu? O primeiro jogo foi 1x0 contra a queima desse. E o CSP em João Pessoa recebendo o Souza, venceu lá no Marisão por 2x0, também tem vantagem. A gente não quer dizer que já estão classificados, estão com um pé, digamos assim, na final. Mas entram com uma certa vantagem para tentar, quem sabe aí, fazer uma decisão Serra Branca e CSP. Ninguém sabe, né? Mas segunda-feira a gente vai estar trazendo aqui os classificados. É, é isso aí. A gente já sabe que aí tem favoritos destacados, né? Tem tudo para ser CSP. O CSP, para mim, dificilmente. É ter uma base forte, né? É ter uma base forte, né? Não pode dizer que não pode acontecer. Exatamente. Mas CSP e Serra Branca devem decidir esse time. Com certeza. Olha, agora vamos falar do alvinegro da Estrela Vermelha, né? O Botafogo. O time perdeu a chance de se classificar antecipadamente e também de assumir a liderança da Série C. O meia Marco Antônio falou sobre o último resultado e também sobre o próximo compromisso do Belo, domingo, contra o CSA, lá no Rei Pelé. Meu ponto de vista, a gente fez um excelente jogo, um primeiro tempo impecável e faltou um pouco de gás no segundo tempo. Infelizmente, tomamos um gol daquilo que a gente já havia estudado durante a semana. O professor e a comissão já tinham nos passado aqui. O único jeito deles nos agredir seriam na bola parada. Infelizmente, demos um mole e adiamos essa nossa classificação. Mas tenho certeza que no próximo jogo a gente já vai conseguir classificar antecipadamente. A gente sabe que na Série C não tem jogo fácil, né? E nessa reta final não vai ser diferente. Mas assim como em toda competição, a gente vai para fora de casa buscar a vitória, como a gente sempre fez. Olha, pela Série D teremos dois times da Paraíba em campo neste final de semana em confrontos contra equipes do Ceará, hein, Xeta? São dois jogos importantíssimos abrindo as oitavas de final. Joga aqui na tela para a gente ver os confrontos. Olha só, Atlético vai receber o Souza no Presidente Vargas amanhã, três da tarde, lá no Ceará, viu? Eita, sol pequeno lá. E no domingo, o Nacional vai receber o Ferroviário, time de melhor campanha, por enquanto, na Série D, no José Cavalcante, quatro da tarde. Então, essas partidas, oitavas de final, jogos de ida. É, e aí pode... Jogos de ida são importantíssimos para encaminhar a classificação, dependendo do placar, né? Exatamente. Muito importante. Olha, vamos falar do dinossauro. Agora, o Souza, né, tem seu duelo no final de semana contra o Atlético Cearense pelas oitavas da Série D. E o técnico Renato Portuguá falou sobre a semana de preparação do time. É mais um jogo importante, né? Mais um jogo de mata-mata. A gente espera fazer um bom jogo. A semana de trabalho foi boa. Deu para descansar os atletas da última partida. Vamos para essa partida difícil, né, contra uma equipe bem encrosada, uma equipe rápida, uma equipe que tem suas qualidades. Agora, a gente também tem nossos objetivos. A gente espera fazer um jogo equilibrado, como a gente vem fazendo nos últimos jogos. A nossa equipe tem se fortalecido muito com essas classificações. A gente espera sair de lá com um bom resultado. Já o Nacional de Patos também segue focado para enfrentar outra equipe do Ceará. O Ferroviário, que é dono da melhor campanha até aqui na Série D. O Alviverde do Sertão conta com a experiência de alguém que conhece muito bem o Ferrim. O Ferroviário é um clube que eu tenho um carinho enorme, tenho um respeito muito grande, né? Tenho uma história no clube, né? No ano 2018, onde fomos campeões brasileiros, né? Esse mesmo campeonato que a gente está disputando hoje. Sei da dificuldade que é jogar contra o Ferroviário, né? É um clube de tradição, é um clube que tem camisa, tem uma torcida apaixonada. E a gente sabe da qualidade que tem. Sabemos também da dificuldade que vai ser enfrentado. Tem grandes jogadores, já conheço a maioria, particularmente, de jogar contra, né? Jogar a favor também. A gente sabe da importância que é fazer um grande jogo dentro de casa. Sabemos da nossa qualidade, sabemos da força do nosso torcedor, né? Então, se Deus quiser, no domingo temos grandes chances de fazer uma grande partida. Sair daqui com uma vantagem que é de suma importância, sair daqui com uma vantagem para jogar lá no PV. Então, tá aí a enxieta, final de semana bem movimentada. Parada e gesta essa do Nacional. É. Oitavas de final da Série D, semifinais de Paraíba no Sub-20, tem o combate arretado. Então, muita coisa bacana nesse final de semana, para na segunda-feira a gente iniciar a semana já com força total. É, percutindo tudo. E lembrando que a partir de segunda eu estou indo para o Ita. Sim, é isso mesmo. É, Mamuto vai ficar de férias uns dias e aí Carneiro vai à tarde. Então, a gente vai até por aqui. Uma perna só, meio manto, né? Mas aí... Com certeza. Mas tem um apoio nos bastidores aqui no dia. É isso aí. Valeu, gente. Um bom final de semana. Um bom fim de semana e boas férias da tarde. E até a volta. E para você que está em casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Um bom final de semana para você. A gente volta na segunda-feira, mas à noite tem o ITN com o Felipe Valentim e Pauliane Mendes. Até segunda-feira, se Deus quiser. Em dia.